Agora estamos aos 6 minutos, 6 minutos, daqui a pouquinho vamos tirar o tempo, vai bater a borda ali, autorizado, vai partir pra bola, baixou, para o jogo, no campo de gol, saiu o goleiro, Paulo Jones, ele deu da fila, chegou, tem que ser, E aí, o Brasil, esse é o goleiro, esse é o goleiro. Esse foi, tanto Antônio Hanagano, o comentarista mais ouvido do Brasil, essa jogada mais do que a equipe do Alphigrenici, appeared AC, agora o C, ele tá ali, tá semando o caminho, não é o proitê na barreira da equipe, Alphigrenici, Mais uma vez o cara contrai 6 1 1 Jogando lento Bem 10 Jones Deixou mais atrás Vai cruzar Com a cabeça na fedada E aí O cara puliu Ele desceu Bora Aí É 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 Sim A bola sobra aqui no campo de ataque, entregando o William Matheus, ele desceu com ela, conduziu na ponta esquerda, tentou mais uma vez, vai que é o Bruno direita, a bola vai pra fora! A bola sobra que a gente dele desceu com ela, conduziu na ponta esquerda, tentou mais uma vez, vai que é o Bruno direita! A bola sobra que o William Matheus está ganhando, não vai que é o Bruno direita, a bola 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 vai que é o Bruno direita! A CIDADE NO BRASIL